Vamos a falar do Senhor, amém? Amém! Você está feliz em estar na casa de Deus? Amém! Eu estou feliz! Eu sou convidado, não? Muitas vezes, quando eu não tenho uma agenda, eu vou na minha congregação, eu fico sentado também, me desconvidar a ministrar. Eu sou feliz por aquilo que Deus fez a minha vida. Aleluia! Você está vendo a minha filha aqui, talvez eu seja capaz, mas... Pai com a criança, e tudo isso... No curto de vitória, eu preciso falar algo para você. Quem é? Glória a Deus! Antes de nós ter essa criança, eu e minha esposa passamos por dois avórios. Você sabe o que é perder duas vezes? A mesma coisa que ter o sonho frustrado, ter o seu carro roubado, sua casa furtada. E nós sonhamos, como todo casal sonha, sete anos de casado sonhamos em ter uma criança. E por duas vezes, Deus permitiu que esse sonho viesse a ser frustrado. E nós, em momento algum, blasfemamos. A única coisa que eu e minha esposa fizemos foi perguntar para Deus porquê. Porque quando essas coisas estão erradas, nós perguntamos para Deus, porquê que isso acontece? E sabe o que Deus respondeu? Deus não respondeu nada. Porque a Bíblia diz que quando Deus está caladinho, é porque Ele está trabalhando em nosso corpo. Quando o ano de 2013, o profeta se levantou de cima da ofraria da congregação, onde nós éramos o segundo dirigente, ali no bairro Boronegro, colocou minha esposa de pé e disse, Senhor Deus do céu, eu falo contigo. E este ano, você e seu esposo vão segurar a filha de vocês no braço. Nasceu a menina, nome dela, Sara Cristina, dia 14 de novembro de 2013, no mesmo ano da profecia, nasceu a Deus. É a honra e a glória do Deus. Fizemos todos os tipos de exames sobre o útero da minha esposa e o doutor disse, o útero dela é perfeito. Eu não entendo porquê que ela não consegue segurar uma criança. Era Deus moldando o nosso cará. E mostrando mais uma vez que nós somos dependentes de Deus. O dinheiro não tem força humana, não tem nada que vá a te encontrar o querer de Deus. Vamos adorar o Senhor nessa oportunidade?